Tomás já conhece bem a vida. Sou um vencedor, o que eu posso fazer? Pérola cresceu trancada em um internato. E se tem alguma orfã, solitária nesse mundo, sou eu. Quando se encontra, é amor à primeira vista. Sabia que vai ser muito linda. E ódio à segunda. Você é safado, um cretino, um filho da mãe. Uma paixão dividida entre dois sentimentos, que vai fazer seu coração bater mais forte. Pérola Negra, de volta dia 29, nas novelas da tarde do SBT.